E aí galera, bom dia, bom dia, maravilhas, top da balada! Pessoal, é o seguinte, de antemão, deixa seu like, compartilha com os amigos, com as famílias, ajuda a gente aí no canal, meu! Vamos colocar essa aquaponia, que é uma terapia maravilhosa, para frente! Vamos ajudar aí as pessoas que querem montar a sua piscultura urbana, não é? A sua aquaponia e a sua piscultura super intensiva, tá certo? Então, para você que tem dúvidas, na descrição aqui do vídeo, você tem aí fornecedores, projeto do Cabeção, assessoria e tudo mais, tá bom? E hoje, a gente vem passar a dica para você, que é seguidor aqui do canal Cabeção do Paraná, Peixes Aquaponia! Segura! Hoje nós estamos montando uma aquaponia, estamos aqui num cenário diferente, a gente está trabalhando aqui, montando uma aquaponia, entregando pronto, com bancada de hortaliças, com três caixas, para cada um com uma espécie de peixe, decantadores, filtro, Samp Comidias, e você sabe o que não pode faltar? Sabe onde está o maior erro daquele aquaponista que está iniciando? Então, segura aí, que vai ser uma dica bacana, tenho certeza que você não vai errar mais e vai te ajudar muito! Aqui, galera, olha só! Filtro Ultravioleta! Filtro UV, é, ou melhor, dá uma olhada aqui, esterilizador, é isso não? É isso mesmo, esterilizador, é isso aí pessoal! Esse equipamento é o equipamento que vai eliminar as algas do seu sistema, sabia disso? É, você tem ali sua criação de peixes, onde existe resíduo daquela matéria orgânica, da ração, das fezes, não é? E esse resíduo nem sempre é captado 100% pela decantação e pelo filtro. Acontece de estar passando partículas pequenas e isso indo para as tubulações das nossas hortaliças, tá certo? Consequentemente, se você não tiver o filtro UV, você automaticamente estará com algas no sistema, não é? Mesmo que você adicione uma ração que tenha aditivo de anti-algas, mesmo assim com raio solar, pois você precisa de sol para alimentar as suas hortaliças, não é? Com sombrete, obviamente, mas você tem o raio solar e consequentemente você terá as algas presentes dentro da tubulação. E essas algas vão criar uma película nas raízes das plantas, é, uma película nas raízes das plantas. Automaticamente vai fechar as raízes e você vai ter dificuldade, ou melhor, as plantas vão ter dificuldade em absorver os nutrientes que estará presente na sua água, porque é riquíssimo, é, olha só, a maior deficiência que a gente tem no sistema aquapônico é o ferro, né? Então, você pode adicionar um quelato de ferro para fortalecer ainda mais os nutrientes da sua água, para manter a sua hortaliça 100%. Mas, para isso, é importantíssimo você ter um filtro UV no seu sistema de aquaponia, para deixar a água sem algas, né? Para você manter a água passando limpa pelos corredores, pelas tubulações, alimentando as suas plantas e automaticamente o desenvolvimento ser, bum, rápido demais. Tá certo? Para quem não sabe, um filtro UV é uma lâmpada de ultravioleta dentro desse tubo e a água entra por aqui, passa e sai. Resumindo, a água passa por essa lâmpada, porém existe uma proteção aqui dentro e ela vai eliminando algas, que vai impedir as plantas de absorver partes dos nutrientes, tá certo? E também elimina alguns patógenos. Em alguns casos, se diz o seguinte, filtro UV não acaba com a sua biologia? Pessoal, dimensionamento. A gente cansa de falar isso aqui, mas vamos repetir milhares de vezes se for necessário, né? Dimensionamento. Se você tem um filtro UV compatível com o tamanho do seu projeto, vai funcionar maravilhosamente. Como diz o cabeção, maravilha, maravilhas! Mas se é um filtro super além da quantidade de água, obviamente que ele vai estar eliminando maiores quantidades de bactérias dentro do projeto e automaticamente você pode ter um problema biológico. Então o dimensionamento é importantíssimo para você ter o equilíbrio. Quando a gente fala em aquaponia, a gente fala em equilíbrio natural do projeto, do sistema. Então assim, o que que a planta, o que que uma planta aquática, o que que os animais, o que que nós precisamos para ter uma vida saudável? Para ter um desenvolvimento bom. Equilíbrio de nutrientes, né? Nutrição. Com as plantas não é diferente. Então se atente. Primeiro fator, além do equilíbrio da água, que é importantíssimo, além de você tirar o pé na salinidade, você precisa ter uma boa nutrição com as suas plantas. E o que que vai trazer boa nutrição para a sua aquaponia? Qualidade de ração e equilíbrio da dureza. A dureza são fontes de íons, fontes de magnésio, fontes de cálcio, dureza total, né? Que vai ter o equilíbrio dos nutrientes na sua água e vai fazer a melhor absorvição possível e fazendo com que as plantas desenvolvam rapidamente. Então aquaponia é o equilíbrio psicoquímico do seu projeto que faz toda a diferença para você ter aquela hortaliça totalmente orgânica, beleza? Então é isso aí galera, topzera, agradecimentos pela parceria. Ficamos por aqui mais uma vez. Amanhã nós temos vídeo do laboratório do cabeção, hein? É, e depois nós temos projeto super intensivo de vários tanques de 100 metros cúbicos. Tanques da Butialonas, projeto da equipe do cabeção. Eu tenho certeza que você não vai perder. É, então deixa seu like, meu. Compartilha com os amigos, com as famílias. Se inscreva no canal. Você sabia que 80% dos inscritos não acompanham o canal, meu? Brincadeira! Então é isso aí pessoal. Dá uma força aí para a gente estar passando informações para você sempre que possível trabalhando, fazendo vídeos para você com a maior dedicação e o maior carinho porque você merece, tá bom? Muito obrigado pela parceria. Até o próximo vídeo. Roda aí garoto! Pá! Adiós! Adiós! Transcrição e Legendas Pedro Negri